Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. No dia de hoje eu vou fazer uma ilustração com tintas acrílicas. Os materiais que eu utilizei, os pincéis, são da marca Tigre. São o 142 número 2 e o 142 número 4. E as tintas acrílicas eu utilizei da marca Acrylex. Desses tubinhos daqui. E também esse aqui de Acrylex que é neão. Vamos lá. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.